ah e a galeria do meu canal youtube josey que aí estou com mais vídeo pra você E aí, ô papai, chamo na bota, galerinha estou aqui mesmo com uma gripe, olha aquela, estou com uma gripe galerinha, mesmo com uma gripe, vou gravar para você, não vou deixar você em seus vídeos, e hoje eu vou falar das minhas metas que eu estou pensando, metas para 2018, vamos lá. Primeira delas, saúde, muita saúde, muita saúde, segunda duela, primeira meta, muita saúde, muita saúde, segunda meta, dinheiro, didim, 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 segunda meta, didim, terceira meta, conseguir passar para o terceirão, para terminar o estudo, terceira meta, conseguir passar para o terceiro ano, estou no segundo esse ano, se eu passar para o terceiro ano, ano que rindo, eu tenho rindo, se eu passar para o terceiro ano, ano que rindo, eu tenho rindo, se dois quiser, e vamos ver, a outra meta é ganhar, ganhar na Mega Sena, essa meta galera, é muito difícil, mas quem sabe né, não, não podemos desistir do nosso sonho, se eu, como eu digo, se você tem um sonho, nunca desiste, tenha fé em Deus, que você vai conseguir, realizar seus sonhos, para contar a sua câmera, depois galera, que moço sei lá, minha câmera está rindo demais, não sei como ficou assim, mas vamos, aí, essa grita não está apanhada, mas vamos lá, ganhar, ganhar na Mega Sena, minha outra meta é ganhar na Mega Sena, difícil né, mas a pessoa nunca pode perder a respiração, e jogar, quem sabe, que a pessoa não ganhar na Mega Sena, isso, e arrumar a outra meta, que eu tenho, minha outra meta, e a outra meta é, arrumar uma cancha, esse ano, eu tenho meu pé da mama, porque, entra ano, sai ano, e eu arrumo ninguém, calma dede, ai, como eu sou bandida, esse ano, eu consigo, se Deus quiser, tem fé em Deus, que esse ano, minha cancha arrumo, esse ano vai, esse ano vai, esse ano vai, tá consciente, não podemos perder a esperança, basta ter fé, que a gente consegue o que quer, isso é terrível, ai galera, que dito, vamos, vamos lá, ih, morrer com o método que eu tenho, é, esse ano, 2018, arrumo, 2018 é, muita saúde, e, arrumar uma crunch, ganhar na Mega Sena, e, passar para o terceirão, e terminar o meu estudo, e, só, isso, que eu quero, galerinha, quer saber, qual ação que eu falo, posso morrer, porque, a opinião de você é importante, vamos fazer assim, galerinha, vamos fazer assim, vamos fazer assim, João Zica, responde, vamos fazer assim, João Zica, faça perguntas, que João Zica responde, deixe nos comentários, as suas perguntas, que eu, vou, vou, vou responder, vou responder, de coração, só, mas, só, deixar as suas perguntas ai, qualquer pergunta, que vocês quiserem fazer, deixe nos comentários, vamos fazer, João Zica, responde, que no próximo vídeo, eu, eu respondo, a meta, desse vídeo, é de 10 LARC, vamos lá, galerinha, vocês conseguem, ali, só 10 LARC, não quero mais que isso, só 10 LARC, já estou feliz, e, galerinha, vamos fazer esse canal, quer dizer, vocês conseguem também, é de graça, e é rápido, não custe nada, só, só ir lá, aperta o nome, escrever ai, bom, aperta o nome, escrever, atira o sininho, quando, quando eu lançar um vídeo novo, vocês, foram notificados, que nós, não falta pouco, por... por bater o trajeto escrito, vamos lá galerinha, as minhas metas cantem para 2018, e galerinha, quer dizer um negócio a você, respeite mais, pai e sua mãe, se é só de camisinha, os camisinha, se você não usar camisinha, você já fazê um fim, você já fazê um fim, e a lata de direita tá muito cara, a lata de direita, a lata de direita tá muito cara não, tá muito barata não, tá cara, então se ligue rapaz, escama dedé, porque, iaê deje, escama só de peixe, uai, iaê deje, iaê deje, escama só de peixe, uai, iaê deje, iaê deje, iaê deje, iaê deje, calma dedé, ai, paburrita, ui, até o próximo vídeo, tamo junto, ai, delícia. Tchau.